Bem, falamos aqui do ginásio esporte governador João Castelo, o trabalho nesse feriado continua de vacinação, profissionais vacinadores estão realizando aqui a vacinação das pessoas que estão vindo aqui no drive-thru. Olha só como está aqui a fila, muito grande a fila, ali também nós temos muitas pessoas, Flávio Henrique por aqui, olha aí como é que está a fila de veículos, nesse feriado São José, dia de São José, feriado é dia santo, dia de São José, muitas pessoas, e lá fora também tem um bom momento, número de pessoas que estão sendo ali administradas pelos profissionais do trânsito, muitos veículos, porém a vacinação está bem rápida, fluindo muito bem, nesse dia de feriado, dia santo, nesse feriado aí, onde o homem mora-se de São José.